Salve, salve galera! Aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft! Bora jogar? Hoje eu tô aqui ó, de salmão, bonitão aqui, olha que maravilha! De um lado foguete e do outro lado uma bistecona aqui, na verdade não, na verdade é uma torta de abóbora, certo? E a gente vai fazer o que hoje galera? Hoje a gente vai fazer o seguinte, mano, eu vou lá pro parque e colocar as cabeças que o Deletinho vendeu pra nós E depois, quando a gente voltar, a gente vai fazer aqui uma finalização na nossa ilha que o LG pediu, cara Pra gente completar aquele caminho ali, ó Desde o começo da série, fizeram um buraco aqui, ó, que foi o youtuber Pedrux, eu falo mesmo, falo mesmo Ele fez um buraco aqui, o Miseravim, e não fechou, véi! E o LG pediu pra nós fechar aqui pra ele, depois ele vai vir aí conferir no final do vídeo aí Ele vai vir aí conferir pra ver se nós fizemos certinho Então partiu, mano! Primeira coisa, vamos fazer o seguinte, ó Deixa eu pegar aqui as cabeçudinhas Ah, mergulhão! Lembra que o Deletinho colocou pra nós aqui, ó Tá aqui, galera, as cabeças dos bichos, mano Vou mostrar pra vocês aqui, ó, todas elas, mano E a gente tem aí uma novidade também, ó Vou mostrar aqui pra vocês todas elas, ó Tem a rosquinha, tem o sanduíche natural É, eu não sei o que que é isso Temos aqui o Bob Esponja Não, na verdade não, o Shrek, na verdade, o Shrek Temos aqui o Ninja Temos aqui esse Piu Piu Tem também aqui o Bauzinho Que de diamante Outro Piu Piu E um Moranguinho E, como não podia deixar de ser A gente tem a nossa versão do Inho O Raulzinho Inho Tá vendo, ó? Eu sou o Raulzinho Inho Vamos brincar? Temos aqui todas essas versões Muito joidas, mano E vamos levar lá pro parque, lá Pra galera poder brincar e se divertir E quem acertar e derrubar o outro Vai ganhar, né, mano? Vai ganhar aqui Pronto, galera, partiu Todos os botões que a gente tem aqui Certo? Eu só não vou deixar Eu só não vou dar esse daqui Porque esse aqui é meu, né, mano? Esse daqui é o botão do YouTube E vamos lá pro spawn, galera Vamos lá arrumar o nosso brinquedo, mano Colocar o baú aqui E colocar todas essas amostras dentro do baú Menos uma Que a gente vai separar Pra deixar a amostra, né? Então a gente vai colocar aqui Ó Aqui vai colocar o xireque Vai colocar aqui o piu-piu Vai colocar esse bicho Vai colocar esse outro bicho Esse outro bicho Esse aqui Ali vai colocar outro Aí, ó Tá aí todos os brindes Que a gente dá na nossa loja E finalmente a nossa construção Tá terminada Inclusive tá o Raulzinho ali, ó Oi, eu sou o Raulzinho Vamos brincar? Aí o que acontece? Conforme esses bichinhos For acabando A gente vai colocando outros Tá ligado? Ah, tá muito da hora Eu não posso pôr o botão do YouTube Porque esse botão aqui Ele só tem um Tá ligado? Aí, galera Olha o que colocaram aqui, mano Um carrinho de hot dog, cara Dogão, véi Que maneiro, galera Bom, galera Aqui tá a nossa cidade Linda e maravilhosa E ali tá a prefeitura Que inaugurou E mais Agora a gente tem que Definitivamente Arrumar a nossa Vila da Irmandade Uma missão que o nosso querido LG Nos deu Pra acabar com aquele buraco Da casa dele lá, mano Então, bora Partiu voar pra casa Vambora Bom, galera Estamos aqui de novo No nosso estoque Certo? E vamos separar aqui Os materiais Pra gente reformar lá Vila Irmandade Mano, eu vou levar aqui Gravel Certo? Que eu sei que tem lá Vou levar um pouquinho De stone E um pouquinho De Moscow stone Também E vamos colocar tudo aqui Na nossa Caixa de ferramenta, né? Eu sempre quis fazer isso, né? E agora que eu tenho O Shooker's Box Várias, né? Por que que eu não vou fazer, né? Sempre quis evitar o Vinicinho E o Davison Então Agora nós pode Haha E aqui estamos, galera Em cima da casa do LG Recuperamos nossa ferramenta Agora vamos fazer o seguinte, cara Vamos descer aqui Deixa eu tirar essa cabeça De uma aranha aqui, mano Aqui vocês estão vendo Que E tá Um caminho diferente, né? Do padrão Que tá pra cá Todo padrão Da vila aqui É diferente É basicamente Cobble Gravel E essa Moss Stone O LG Autorizou a gente A fazer o caminho Do jeito que for necessário E mudar O que for preciso Eu não vou mudar Quase nada Só O que é caminho Mesmo Porque eu gostei muito Dessa decoração dele E eu quero preservar Isso aqui, tá ligado? Não vou quebrar Só o caminho Só Só o caminho Então a primeira coisa Que a gente vai fazer É Crescer essa ilha aqui, ó Vamos puxar ela mais pra cá Vamos puxar ela mais pra cá Pra gente conseguir Trabalhar aqui Certinho, né, mano? A ilha Ela é retinha assim mesmo Então não tem problema Manter ela reta Depois, lembrando Ele vai vir aqui E vai analisar Então tem que ficar bem feito O LG é um cara Que gosta das coisas bem feitas, galera Então tem que ficar bem feitinho aqui Senão Ele vai rodar a baiana aí Puxar em cima desse Desse que tá no chão Dessa sand que tá no chão Aqui A gente vai fazer o seguinte A gente vai abrir um caminho pra lá Pra sair lá do outro lado E aqui a gente vai fazer uma substituição Tirar todo esse sand E botar dirt E depois botar um... Dirt não Aqui é pedra Aqui, ó É o padrão que tá ali Só que a gente tem que puxar pra frente ainda Mais ainda Pra poder fazer o caminho Senão não tem caminho, ó Tá muito estreito isso daqui 999 999 gold Tá pega, véi Que susto menor Caraca O bicho parecia que tava vomitando, véi Sai daí, ô, vomitão Credo Meu Deus do céu O bicho fez um barulho escrotíssimo, mano Deus me livre Alô E aí, Ars E aí, mano Olha a cabeça que eu dropei Mano, é muito difícil de catar essa Por incrível que pareça, véi Caraca Eu pensei que ela é fácil Catei 6 de Piglin Brute House E catei 1 de Zompig, mano Caraca, mano Por que você... Olha aí Essa daí é louca, hein Da hora, né Essa é da hora, véi Você tá com a coleção completa já Olha Da véia Que da hora, véi Quantas faltam pra você completar a sua cabeça? Ixi, falta muita ainda Muita ainda Eu vou tentar trocar essas repetidas aí Pode crer, cara Da hora, véi Comércio de cabeças, mano Muito legal Ih, foi embora Agora é só Basta preencher aí Com os bloquinhos Né Esses bloquinhos aqui Agora o que a gente vai fazer É simplesmente Pegar todos esses blocos aqui E colocar de forma aleatória No chão Vocês já viram isso Milhões de vezes, né, mano Então partiu uma timelapse De fazer chão Que é uma coisa que vocês já estão Corriqueira 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 Bora Bora fazer, galera Beleza, galera Trouxe aqui já A madeira que faltava Já até coloquei ela no lugar Coloquei também, ó As lanterninhas Olha que bonitinha Certo? Aqui tá passando aqui Um raio laser aí Eu não sei O pessoal deve estar farmando madeira Olha que bonitinho que ficou, galera Certo? Aqui tem que passar aqui embaixo também Mas eu vou evitar, mano Eu não vou passar não Aqui também eu não passei muro Porque se eu passar muro aqui Eu vou ter que dar a volta inteira Tá ligado? Eu acho que é bom Ele morrer aqui, ó Ele tá tipo segurando o barril Barril não Barranco, cara Se o LG Achar que fica maneiro Eu puxo até aqui, ó Esse muro É Se ele achar que fica maneiro Eu puxo até aqui Aqui a intenção desse muro aqui Dessa parede É estar segurando o barranco, sabe? Pra não estar desbarrancado Ô, meu filho Ô, eu tô explicando aqui, ó Beleza? Tá bonitinho Ficou legal Eu não tenho mais foguete pra voar Mas eu acho que dá pra mostrar pra vocês Daqui de cima, ó Daqui do Bruninho aqui, ó Ó Tá legal, ó Tá vendo? Não ficou, não ficou Não ficou tão assim, né? Mas ficou legal Ficou maneiro O que vocês acham? Tá beleza? Tá bem iluminado Pronto Agora temos o caminho completo aqui Da ilha da Irmandade Certo? Só esperar o LG Olha o caminho daqui, galera Olha o caminho da casa dele Olha o caminho da casa dele, ó Aqui eu fechei pro bicho não sair Bonitinho Belezinha Só pegar uns carpetezinhos Colocar aqui também Colocar uns carpetezinhos por aqui Certo? E é isso, galera Eu vou esperar ele logar Pra ver a opinião dele Ver se ele gostou E é isso, galera Só esperar ele já entrar Pra ver a opinião dele Eu gostei Eu acho que vocês gostaram também E tomara que ele goste Porque se ele não gostar A gente vai ter que refazer tudo, velho Ai, meu Deus do céu E aí, meu querido Era você mesmo que eu queria falar Olá Tava mutado Tava mutado Oi O que você acha? Dá uma avaliada aí, mestre Acabou já? Acabou já? Posso olhar? Ah, acabei Falta uns detalhinhos Mas eu tenho que ver Se você vai querer que faça ou não Tá ligado? Mas pode olhar Caraca Caraca, deixa eu ver Vê se tu curte Aqui não cresceu o grama ainda Eu estiquei um pouquinho pra frente Você percebeu como ficou mais vivo o local só E tem como andar, sabe? Caraca É mesmo? Ah, legal Pra mim deu uma nova vida pro local só Você poderia andar aqui agora Caraca Ah, eu gostei Eu gostei Vem aqui, você pode dar a volta tudo Pode dar a volta tudo aqui Olha que legal Aqui depois eu vou falar com o Deletinho Se ele quiser eu faço aqui também No sentido, o barco dele Gostou então? Mano, eu amei essa reforma que você fez aqui na Lávia Eu acho top Muito feliz, cara Tô muito feliz que você tenha gostado Ó, amigo Tá aqui o pagamento Pagamento? Não precisa não É um botão É um pedra, Raul Você tá bem calma É um botão, velho Pega ele, LG Foi, foi, foi Devorme, devorme Vai pegar fogo Que diabo é isso, velho Ai, meu Deus Eu vou devorver, eu vou devorver É, foi o que eu pensei Pega aqui, pega aqui Tu viu o que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Ele pegou a mão em meu chest Não acredito Toma, eu vou dar outro pra você aqui Eu tô brincando Toma aqui, ó Dá as obsidian aí Que isso aí é o meu Vem cá, vem cá Raul, 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 raul Eu passei, mano Que drogou, falando Enquanto o bravo Eu tenho a ver com isso Meu Deus do céu Vai apanhar os dois Vai apanhar os dois Meu Deus do céu Eu vou ter ele no foguete Eu vou embora daqui, meu irmão Eu vou nadar, mano Eu vou me esconder no submarino, filho Tô fora desses caras aí, mano Esse cara tá me batendo aqui, gente Mas é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Um videozinho light Reformando a nossa Vila da Irmandade A pedido do LG Joteiro Certo? Agora a Ilha da Irmandade tá filé Tem caminho pra todo lado E é isso, galera Próximo vídeo A gente volta Fazendo uma belíssima construção Porque a gente vai ter uma loja nova Certo? E é isso Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês estejam se divertindo Até vocês no próximo vídeo Um abraço Valeu